Só falta mais um desafio antes dos dois melhores competidores encararem o Bart na presa humana. O Matt está em primeiro lugar, mas ainda precisa de nove pontos para ultrapassar o Justin no placar dos campeões e se classificar para o desafio dos super-humanos. Tudo vai depender desse último desafio, a fuga feroz. Anteriormente, o AFA, nosso super-competidor Polinésio, se tornou o primeiro humano a tocar o sino. Mas ele não conseguiu fazer isso antes do tempo acabar. Até agora, a Honey Bump continua invicta nessa temporada. Encontrar uma ursa fêmea e ser perseguido por uma é uma experiência mortal para os humanos. O instinto de proteção torna a concentração delas hiper aguçada. Apesar de ser bem menor que o Bart, a Honey Bump ainda é enorme. E bem mais veloz do que qualquer humano. A velocidade máxima do recordista mundial Usain Bolt é de 43 km por hora. A velocidade máxima da Honey Bump é de 56 km por hora. Ela levaria ouro nas Olimpíadas. Lá vem ela se preparando. Dá uma olhada na pista de obstáculos de fuga feroz. Ah, ela está sentindo cócegas por causa do mato. Olha como ela mexe a cabeça. Olha a pisada forte. Ela está mostrando para a natureza quem manda. Quão rápido a Honey Bump é capaz de acelerar. Um dos animais mais rápidos da natureza em termos de aceleração é o urso pardo. Pode crer. Acho que essa prova tem a ver com as habilidades da Whitney. Ela é rápida, tem agilidade, destreza e apesar do tamanho dela ter sido uma desvantagem em algumas das outras provas, acho que aqui o tamanho vai ser uma enorme vantagem. Tudo vai depender do quanto ela consegue escalar. Na natureza, os ursos pardos sobem em árvores facilmente. E ela vai ter que fazer a mesma coisa. Respira fundo. Apesar de eu estar em último lugar, eu nem me preocupo com os meus adversários. Porque eu cresci subindo em árvores com os meus três irmãos. E eu sei que eu estou cheia de motivação e de determinação para subir o mais rápido possível naquela árvore e tocar aquele sino. Parece que a Whitney queria ter olhos na nuca enquanto se prepara para a fuga. Ela não para de olhar para trás. Começou. A Whitney começou meio devagar e a Honey Bump está se aproximando. Agora ela ultrapassou o segundo obstáculo e está avançando pela pista. Ela dispara entre as árvores e agostos e vai para o chão. Beleza. Ela chegou à árvore e ganhou um ponto. A Whitney está subindo com um pouco de dificuldade. Com a Whitney fora do alcance, a Honey Bump parou. Dois pontos. O tempo está acabando e ela continua subindo. Parece que a Honey Bump ainda quer brincar. Faltam poucos segundos. E o tempo acabou. A minha adrenalina está fervendo agora. Saber que ela estava atrás de mim, sem dúvida, foi uma grande motivação para eu disparar pela pista de obstáculos. Eu caí de bunda uma vez, mas eu levantei logo e eu continuei. Dois pontos para Whitney. Mas não vai ser o bastante para continuar em Bear Mountain. Com as vagas Empresa Humana já garantidas, tanto o Bradley como o Matt ainda tem dois desafios para tentar conquistar uma vaga no desafio dos super-humanos. Está na hora das duas últimas corridas na Fuga Feroz. Esses humanos vão tentar acumular o máximo possível de pontos antes de encarar o Bart em Empresa Humana. Por enquanto, o Matt e o Bradley ainda estão se preparando. Os dois estão no topo do placar. O Matt está com dois pontos à frente do Bradley. E a pontuação máxima dessa prova é 5. Então o Bradley vai precisar de duas coisas. Ele precisa de pelo menos 3 pontos para superar o Matt e ganhar a liderança. E também precisa de 15 pontos ao todo nas próximas provas para ter uma chance de entrar no desafio dos super-humanos. O Bradley quer 5 pontos agora, algo que ninguém conseguiu realizar nessa temporada. Só assim ele pode ter uma liderança confortável. A Honey Bump vai me perseguir, então eu vou usar toda a adrenalina e todo o sangue pulsando nas minhas veias para me destacar na competição. Eu estou logo atrás do Matt e com os pontos que eu vou ganhar na Fuga Feroz, eu vou conseguir ultrapassar ele. A Honey Bump está pronta. Começou! O Bradley pulou bem rápido o primeiro tronco. Agora o segundo. Bom ritmo até agora. Ele está disparando entre as árvores com tudo. Olha essa escorregada. Ele ganhou bastante tempo. Muito bom. Ele chegou na árvore. Há um ponto no placar. Mais um e ele empata com o Matt. Dois pontos. É um empate. Mas o Bradley ainda quer mais. Ótimo ritmo. Três pontos. Ele está na liderança. Caramba, acho que ele vai tocar o sino. Ele está chegando na marca de quatro pontos. Quatro pontos. Acabou o tempo. Mas o Bradley, com seu desempenho espetacular, conquistou quatro pontos. Ganhou a liderança e passou toda a pressão para o Matt. Ser perseguido pela Honey Bump me deu uma confiança extra e a motivação para pular aquele primeiro tronco. Acho que é a primeira vez que eu gostei do meu desempenho. Então eu estou pronto para o desafio final. Enquanto o Matt se prepara, não esquece que isso tem sido um cabo de guerra, com uma competição ferrenha pelo topo do placar entre o Matt e o Bradley. Eles trocaram de posição o dia todo. O Matt está garantido para a final, então o objetivo da Fuga Feroz para ele é se distanciar o máximo possível do Bradley. A Honey Bump não é tão imponente quanto o Bart, mas é enorme. Eu acho que eu tenho uma boa chance de bater o recorde na Fuga Feroz. Acho que a pista de obstáculos e a escalada são meus fortes. É uma ótima oportunidade para me distanciar do meu adversário e essa altura do jogo sai importante. A Honey Bump... Começou. A disparou. O Matt pulou rápido, subiu e pum, já superou o primeiro tronco. Ele está com tudo, os obstáculos estão na frente e a Honey Bump está logo atrás. Mas se ele olhar por cima do ombro, pode dar com a cara na árvore. O ritmo está excelente. Chegou na árvore e a Honey Bump para para acompanhar. Dois pontos já foram. Ele empatou com o Bradley, mas quer mais. Boa velocidade. Três pontos. Ele está na liderança. Ah, quatro pontos podem ajudar bastante. Ele pode tirar o vento das velas do Bradley. Olha aí, quatro pontos. Isso aí, incrível. Eu tinha um plano no começo, mas esse foi meu erro, porque... No primeiro tronco, eu já estraguei tudo. Mas todo o resto foi... Foi como eu planejei. Eu estou me sentindo ótimo. Foi divertido. Saber que tem um urso atrás de você ajuda a correr bem rápido. É uma vitória aparentemente simples para o Matt, que conquista quatro pontos e vai entrar com dois pontos de vantagem na presa humana. É uma vitória aparentemente simples para o Matt e vai entrar com dois pontos de vantagem na presa humana. É uma vitória aparentemente simples para o Matt e vai entrar com dois pontos de vantagem na presa humana. E aí